Oi gente, hoje no vídeo de hoje a gente vai reagir tiktoks. Hoje a gente vai reagir mano, vai ser a parte 2 família, vocês mano, nossa eu tô bravo hoje porque vocês pediram a parte 2, então eu tô aqui pra trazer, pra quem não sabe eu fiz o vídeo reagindo a loomotif das minhas inscritas lá e tudo mais, ela viu também, ela ficou, não vou nem falar né, e agora é a parte 2 que a gente prometeu fazer, que vai ser ela reagindo a loomotif dos meninos agora, então mano, meu Deus, já deixa o dedo no like né galera, e é isso, agora eu vou colocar aqui, vou pesquisar, vamos lá então, o primeiro aqui agora, já não achei graça isso aí mano, a música é da hora, os caras colocam um milhão de fotos, sabe, ó, minha nota vai, qual nota você vai dar? Olha, eu vou ser sincera nesse vídeo, pra ele eu vou dar 10 Oxi, 10? 10, gente, eu amei a música Nossa Marjorie, não, que 10, que 10, mentira, não, não O vídeo passou rapidinho, não ficou demorando a crescer de lento, não teve vídeo dançando, então, 10, ótimo A nota pra esse moleque que é 3, mano, primeiro, não, não tô achando que... Pra as meninas você não falou, não, pra as meninas você deu 3, né? Primeiro, eu não dei nenhuma 10, primeiro Deu sim, todas Moleque coloca um milhão de fotos, pra que que você coloca um milhão de fotos, parceiro? Na moralzinha, colocou um milhão de fotos, todo Ah, das meninas também, filho Pronto, nenhum, mas você deu 3 Então tá, vai, você deu 10, né? Pode ir pra mim Vai, vai o próximo aí, próximo ridículo aí Não, já, vai nesse vídeo mesmo aí, ó, que eu tenho Aí, ó, vai, 1, 2, 3, hein? Minha nota, ó, mano, vou ser sincero, eu vou dar 5 pra esse parceiro Não, na verdade, ó, vou dar 7 pra ele, mano Vou dar 7, parece ser um moleque da hora Eu vou dar 5 pra ele Milagre, né? 5, por quê? Por quê? Porque, tipo assim, ele não soube fazer, tipo, loma tipo de direita Ele não soube colocar outras fotos, outros vídeos Não gostei muito Mas vou dar 5 Milagre, né? Vou dar 5 só pra ele não ficar sem nota Pra mim, daria 0 Ah, tá, tô de ouro Agora vamos pro próximo Já não gostei, moleque sem camisa aí Você tá rindo de quê, filha? Que você é engraçado falando Tá rindo de quê, eu acho Não tô vendo o braço aí Gente, pra ele... Não preciso nem falar nada, né? Eu preciso falar alguma coisa? Acho que não, né? Pra ele eu vou dar 7 Por quê? 7? Porque... Ah, foi boa a sincronização Ele é o quê? Ele é bonito? Ele não é feio Ah, ele não é feio, mas ele é o quê? Ele não é feio, família, deixa no ar É, né? Tá bom Só porque eu falei Tá bom, não demorou Vai, você? Vou dar 1 pra esse moleque aí Não gostei não, negócio de sem camisa Próximo O que é? Eu soube que você fica rindo, mano O que, mano? Nossa, esse daqui outro... Oxi, Mari Brincadeira, gente Pra esse daqui... Eu nem lembro mais do rosto dele Enfim, gente Pra ele eu vou dar nota 8 também Ela só dá nota alta, mano Pode parar O próximo vídeo que a gente faz isso aqui Eu vou arregaçar, família Eu vou te sincero Filho, eu fui sincera Não tem culpa que você mentiu Não, eu fui sincera Não, foi não Você dava 10 pra todas Não é que você é mentiroso Vai Qual a nota você dá pra ele? Ah, dá um 5 aí 5 Já não tô gostei Vamos acabar esse vídeo Próximo Fechar a boca, filha Não é bom, né? Gente, pra ele eu vou dar 9 9? 9 e meio Brincadeira 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 Pra ele eu vou dar 9 Só, gente Você Sai, Marcos Eu vou dar, mano Eu vou dar 3 pra esse moleque aí Por quê? Eu vou dar 3 Pronto Porque sim 3 Não, você não pode dar nota baixa em todos os... Não, eu não gostei dele Por que não? Tá, eu vou ser sério Então eu vou dar um 6 pra ele Vou dar um 6 6 6, 6, 6, tá bom Vou dar um 6 Agora 9 e meio, mano Pode ir pá Próximo Vamos ver aqui Gente, pra ele eu vou dar Nota 6 Eu vou dar, mano Vou dar, vou dar, vou dar nota Já que ela deu nota 6 É porque ela não gostou dele, né? Então eu vou dar um 7 aí pro parceiro Entendeu? Todas que ela gosta, eu não gosto E todas que ela não gosta, eu gosto Ai, ai Que ela gosta não, né? Que você não gosta de nenhum, né? Não, eu gostei de todos Zero Mano, tá de sacanagem Brincadeira, gente Tá de sacanagem Tá, tem o último aqui agora Vamos fazer o último aqui Porque eu já não tô aguentando mais Gravei esse guia Galera, pra ele Eu vou dar nota 3 Luxi? Por quê? Eu não gostei dele Ah, só porque apareceu a menina Ela não gostou Você é da que nota? Eu vou dar nota 8 pra ele Você é um tal de um ridículo Apareceu menina Você já vai dar Não, eu vou dar porque eu falei Se ela não gostar É porque eu gosto Então se você deu 3 pra ele Eu dou 8 E se for possível Eu vou dar até 10 É isso Zero pra ele Zero pra ele Zero, zero, zero Bom família A graça desse vídeo Acabou aqui agora Né mano Agora mano A outra parte Do isso que eu vou fazer Vai ser de menina doção Ela vai ter que aturar Vai ficar bravinha Mas depois só dá uns beijinhos Tá ligado É, parece que vai ser fácil Desse jeito Então é isso Segue a gente no Instagram Lá também Tá bom Vai estar os links na descrição Um abraço Até mais As you follow Tchau Tchau